Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Gameplay Essa Gameplay aqui que foi vocês que pediram lá no meu Instagram Porque é o seguinte, esses dias eu anunciei o Odyssey 2 aqui Porque o Odyssey agora veio numa nova linha, são três modelos E um desses modelos tem RTX 2060, Ray Tracing e SED 9ª geração Uma tela de 144 Hz, a galera ficou maluca Então assim, se você quiser saber mais desse notebook Você tem o card aí na tela que eu falo todas as especificações do modelo que eu tô aqui E o link na descrição com todos os outros modelos, são três modelos no total Como eu falei, tem configurações mais simples, com preço melhor E tem até essa que eu tô mostrando aqui pra vocês E por que eu tô gravando esse vídeo Rainbow Six? Como eu falei, vocês pediram lá no meu Instagram Eu falei que jogo vocês querem ver Porque assim, no final dos contos eu mostrei todas as configurações O notebook é incrível, a galera viu Ele cabe em pequenas espaços, é uma parada surreal Mas vocês querem ver eu jogando, vocês querem ver jogos rolando Pra ver qual que é o desempenho do notebook Na hora que ele está rodando os jogos E é isso que eu vim trazer pra vocês, certo? E aí, mas Zapatife, como eu vou saber? Você tá jogando? O jogo tá lindo? Tá com conexão? Você tá no seu setup? E como que eu vou acreditar que você está jogando no Odyssey? Bom, aí, obviamente, que eu dei um zeito de trazer aqui, ó A Odyssey Cam, olha que legal Tem duas câmeras aqui, tão vendo? Tem a Odyssey Cam pra vocês verem Eu tô rodando nesse exato momento Rainbow Six no Ultra Eu já vou mostrar as configs pra vocês Cravadão a 60 E eu não estou no Beast Mode, tá? Esse é um fator importante pra gente falar Eu não estou no Beast Mode Então, como é um teste Como eu quero que vocês vejam esse produto Pra decidir se vocês vão pegar ou não Eu abri uma partidinha pela metade aqui mesmo Tá um a um A gente vai na moralzinha E é só pra vocês verem aí Cravadaço com um pack de textura no Ultra O bagulho, o tempo de resposta aí Top E é animal Certo? A gente vai mexer na configuração aqui um pouquinho Porque vocês sabem que nem assim Não é o jeito que eu jogo, né? O meu PC, ele tem uma RTX 2080 A RTX é uma placa Overkill pra caramba E ela é boa não só pra você que quer jogar Mas ela é boa pra você que quer editar vídeos e tudo mais, né? Então, peraí Beleza, peguei a killzinha aqui Vamos levantar o amiguinho aqui, certo? Levantei Aquália Tomei Tudo bem Tava um cara ali no... Tava fora do bombe Ok, vamos configurar, certo? Como eu falei, não tá no Beast Mode Quando ele tá no Beast Mode Você tem que dar o comandinho aqui Vai fazer o barulho Eu não sei se vocês capturaram esse barulho aí Se a placa de captura pegou E ele vai abrir o Beast Mode A luzinha fica roxa E você pode fazer perfis de acordo com o jogo que você está jogando Se é FPS, se é o que seja, tá? Agora, beleza Importante Eu vou aqui pegar minha Ashe mais uma vez Tá 2x1 pro nosso time E a gente vai mexer Porque eu não jogo essas configs no Ultra, né? Eu não jogo Rainbow Six assim no Ultra Quando a gente quer jogar competitivo A ideia é que a gente tenha o máximo de FPS possível Então, por mais que você tenha um PC monstro, né? O jogo pra ele processar essas texturas Ele corta em FPS Não é do PC, é do próprio jogo Então a gente dá uma... Opa, já vai dar aqui, ó Eu coloquei no alto Tirei um pouco de filtro Eu creio que a gente já vai bater 100 e... Eu acho que a gente já vai bater os 144 FPS Que a gente tá procurando Pera aí Ou será que ele não vai? Não, acho que eu vou ter que reiniciar o jogo Pra entrar as configs Acho que é isso mesmo É, eu acho que não vai aceitar Acho que ele vai querer que a gente... Ele não vai mudar no meio da partida, né? Aí são as limitações do jogo Bom, beleza Vocês viram, então, o jogo rolando Com o Texture Pack HD, né? Lembrando que essa versão já vem com SSD Então eu já tô com o jogo aí instalado Mas eu gosto de instalar meus jogos no HD Ele também tá com HD Então você tem slots pra colocar mais armazenamento Pra você ter mais jogos Afinal de contas é uma máquina Que eu, por exemplo, uso muito em viagens e coisas do tipo Então eu gosto de armazenar muitos jogos nela Mas como vocês viram aí Eu não vou conseguir, né? No meio da partida, mudar os gráficos Então o que eu vou fazer é dar um cortezinho rápido no vídeo Eu já volto E eu vou colocar agora nas configurações competitivas Pra gente fazer o uso Oh, meu Deus Pra gente fazer o uso definitivamente Do 144 Hz dessa tela aqui é incrível Porque quem olha pra esse notebook E vê 144 Hz na tela Se apaixona Então pra isso a gente precisa Do máximo de FPS possível, né? Pra gente tirar o máximo proveito disso aí Então vou parar por aqui E já volto com outras settings Com o máximo de FPS possível Certo? Então vamos fazer o seguinte Aqui, ó Eu quero aproveitar Já tô saindo mesmo Já volto, mano Bom, estamos de volta Como eu falei pra vocês Eu fui só reiniciar o computador Pra entrar as configurações Percebi que nem se o CAD tiver atualizado Minha placa de vídeo Aí atualizei Deixei tudo redondinho Pra vocês terem o mais recente possível Bom, essas configurações que eu jogo por padrão São as configurações que eu jogo Pra desempenho Pra jogar um pouco melhor Então na verdade É da hora Porque assim, né? Eu já mostrei aqui os modos de jogo Então o Odyssey Ele te dá a possibilidade De enxergar melhor nas sombras Ele tem um Black Equalizer Ele tem uma porrada de ferramenta muito legal Pra melhorar o seu desempenho nos games Mas uma maneira, né? Que padrãozão aí de sempre melhorar É obviamente você jogando, né? Pra tudo ficar mais visível Pra você ter mais frame rate Então essas são as configurações Que eu habitualmente jogo O jogo ainda tá lindo Uma parada que é muito louca É que a tela é muito bonita, cara E vocês tão vendo a gravação Vocês não tão vendo a tela Mas é muito real Eu super recomendaria vocês a visitarem Estands da Samsung Porque se você conseguir ver a tela Vocês vão ver bem o que eu tô falando Sabe? É uma qualidade muito absurda Então estamos aqui rodando o jogo Naquelas configs que eu já tinha mostrado pra vocês A 165 FPS Lembrando que é um monitor de 144 Hz Então você tá enxergando isso Você tá tendo essa vantagem Se você não sabe a diferença que faz os Hz na sua tela Dá uma procurada na internet Tem comparativos, né? De com 60 e 144 em slow motion, né? Porque aí com os frames pausadinhos Você consegue ver Nossa Tá muito bonito As cores são muito bonitas O tempo de resposta é incrível Já peguei aqui o Zinha já, moleque Não dá mole, moleque Não dá mole Vambora Deixa ver se o áudio tá bom pra vocês Só porque talvez eu consiga aumentar Não, já tá no talo já O que é legal dessa máquina, né? É que ela é o potente suficiente Pra ser a sua única máquina, sabe? Você transportar ela pra qualquer lugar Você consegue encaixar mesmo Que você não tenha tanto espaço, sabe? Olha o desempenho que eu tô tendo, velho É muito assustador, mano A gente tá jogando no notebook, velho Lembrando, se vocês terem mais testes Não esquece que é só você me seguir lá no Instagram Que eu vou conversar com o pessoal Hum, é lá embaixo Vamos fazer o seguinte Eu tô dando a volta aqui A galera tá jogando sério Eles não sabem que eu tô fazendo o teste aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, ó A gente vai fazer como? Vou quebrar isso aqui Porque aqui a gente joga na base do Rush, filho Vambora Ah, mentira Me pegou Demone Interrogates, meu parceiro Mano, mas é surreal Vocês estão vendo os FPS Que não caem Vocês estão vendo a qualidade E PS Não estou no Beast Mode, tá? Estou com o meu início do PC Ele não tá nem no Beast Mode Então assim, quando você tem o Beast Mode Você tem ainda mais desempenho Você força mais ainda Pra você ter, mano Muita qualidade, né? Então isso é Mano, isso é muito da hora Sério É muito surreal ter isso num notebook, sabe? Porque tipo, a linha Odyssey já era uma linha muito legal Mas essa linha 2 da Odyssey é... É incrível, mano É incrível E a visualização que eu tô tendo na tela, sabe? É muito da hora, velho Sério É muito insano Se vocês tiverem a oportunidade de ver isso pessoalmente Eu, de novo, recomendo muito Porque, mano, é muito bonito É muito bonito Sem contar que ele é um notebook lindo Ele é fininho Ele é acabado em metal Assim, ele é muito fera Se você não viu, de novo Eu coloquei aí no card É só você clicar Que você tem todas as especificações Do Odyssey Naquele vídeo Eu mostrei tudo Todas as entradas Tudo Eu mostrei tudo E como que funciona O Odyssey Control Que é muito legal Que é o painel de controle do Odyssey Pra você, de fato Puxar o melhor de cada um dos games E, literalmente, tá jogando o Rainbow Que é um jogo de tiro pesado Com gráficos legais Mas o desafio ainda vai ser mais pauleira Porque já nesse último vídeo Muita gente pediu o Tarkov Eu tenho certeza que o Tarkov vai ganhar na última A galera gosta muito de testar com o Tarkov Porque o Tarkov é um jogo muito pesado E muito mal otimizado O Tarkov, ele é mal otimizado demais Meu amigo, esse cara joga muito E o Tarkov, ele é um jogo Ele é um jogo mal otimizado Então a galera gosta muito Que eu faça os testes no Tarkov Ah, boa ideia, boa ideia O que ele vai fazer, ó Nossa, velho Que aperto, mano Ficar sozinho contra uma clash É muito difícil, mano Vai dar, não Nossa, que round tenso, mano Pegou Ah, que mentira Nossa, foi muito mentira Nossa, foi muito mentira Eu ter matado ela Enfim Então, eu acho que sobre Não tenho o que falar É surreal Sério E eu sei que vocês vão querer ver Outros jogos rodando nessa belezinha aqui Temos, como eu falei aí Mano Prova Mano, eu tenho quase certeza que o Tarkov vai ganhar Mas enfim Temos Tarkov, temos Rainbow E temos lançamentos também Como Star Wars Ou qualquer jogo que vocês quiserem ver aqui na máquina Vão lá no meu Instagram A gente tá mais uma vez no ataque Então eu vou mais uma vez pegar a Ash Eu gosto de brincar com a Ash nesse momento Mano, vamos ver o que a gente consegue aqui ainda fazer E agora atualizei a placa de vídeo Então eu queria dar uma testadinha Vamos jogar um pouco mais aqui pro Vamos jogar pro Ultra Vamos ver Vamos ver o que acontece Ah, ele não vai mudar, né Em game Vamos ver se ele vai mudar Eu acho que ele não vai mudar, não Mesmo tendo atualizado a placa Ele ainda não vai Ele vai esperar a próxima partida Vamos ver A gente vai descobrir agora Ih, não Mudou, mudou Agora ele mudou Mudou, não mudou? Não sei dizer Será? Ah, eu acho que mudou, velho Tá parecendo Não, mas É, mudou, mudou Mudou, vocês tão vendo aqui, né E o FPS acabou cilando um pouco mais Que o jogo precisava de mais processamento Que ele tava cravadão, né, mano Olha, mano É, mano, é muito assustador, não é? Vamos já mandar aqui ainda, ó Ao vivasso, o quê? Beast Mode Nossa, olha o FPS do jogo Que isso, velho? Vocês tão vendo o FPS ali, aqui embaixo, né? Ah, ó Já entrou Olha, mano Mano Olha isso A gente tá na parte externa, velho Caraca Que insano, mano Mano Eu estou de queixo caído, assim Eu sei que esse notebook Ele é muito potente Ele é muito overkill, tá ligado? Mas, mano É um absurdo, mano Eu mudei ao vivo Mandei o ultra Olha isso, mano Hum Tomei Que raiva Mano É muito surreal, velho Eu não tô acreditando no que tá acontecendo Tá aqui Mano Isso foi muito da hora Sério E é muito satisfatório Ativar o Beast Mode Mano Eu estou muito positivamente Ah, lá Eu não estou surpreso Porque eu sei que a máquina tem poder de fazer isso, sabe? Mas, vê, é muito insano Olha, eu vou parar esse vídeo por aqui Porque a ideia não é a parte inteira Nem nada disso Vocês viram? A gente já mostrou uns três rounds Só pra vocês terem noção dos irmãos E detalhe, aquela hora, então Eu tinha jogado sem atualizar E cravado, né? No CC Mano Eu estou impressionado Sério E, ó Vamos se impressionar mais Próximo vídeo aí Vai ser de algum outro jogo Que vocês pedirem Vamos estralar, velho Vamos ver o que o Odyssey Vai aqui fazer Com os outros jogos Eu, mano 100% de confiança Nesse produto que eu tenho na minha mão É muito bom poder indicar isso pra vocês Que é um produto realmente incrível O Odyssey 2 aí da Samsung É surreal Lembrando que eu estou aqui jogando Com a máquina com a RTX 2060 E eu vou deixar o link Pra todas as três máquinas Pra que vocês tenham Uma gama de variedade De equipamentos Que se encaixem melhor Com o seu orçamento Certo? Então vai estar o link aí No topo da descrição Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que eu possa trazer Muito mais benchmarks Desse tipo pra vocês Eu, mano Desafio Odyssey Podia lançar Podia ser um quadro aqui O Desafio Odyssey Então eu vou jogar um joguinho aí Pra galera que quer saber mais Como é o desempenho Num notebook gamer Num jogo desse Eu vou terminar minha partida Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Um comentário Tamo junto Um beijo Valeu Samsung Cês são fera Heróis Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau